Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na tarde da segunda-feira, 4 de abril, representantes políticos dos municípios de Tapes e Sentinela do Sul participaram da cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para a restauração da ERS 717 e 715 em Tapes e Sentinela do Sul, respectivamente. A cerimônia contou com todos os vereadores de Tapes, além do prefeito de Sentinela do Sul, Júlio Carvalho e o vice-prefeito de Tapes, doutor Francisco Dias. O secretário de Transportes do Estado, Pedro Vesfalem, destacou os inúmeros pedidos que foram feitos por líderes das comunidades. Agradecer a todos, mas principalmente para o nosso governador, que determinou que o que fosse feito, era para ser feito quando tiver condições de assinar para compensar a obra. Provavelmente, tive retratos, já com algumas operações de tapas, contato, tive vários que dizem, até algumas vezes, se suplicou que conversassem a obra. Nós dissemos não, e a administração, quer dizer não, explicar por que não. Nosso governo, o povo que tem, vai fazer com que todos os problemas forem superados. Já o governador Sartori falou sobre a situação financeira do Estado e da importância dessa obra para as comunidades. Querer ter estradas melhores, nem sempre, mas que as estradas estejam em condições, isso sim é importante para o desenvolvimento do Estado, para a melhoria da vida, ou melhor, da qualidade de vida das nossas comunidades. O pouco que a gente pode fazer, a gente tem que fazer bem feito. E tanto da EBS 715, como da EBS 717, vão contribuir também para ter mais segurança, com o trânsito, maior facilidade com a mobilidade, e ajudar aquilo que todo mundo quer, que é o escoamento da produção. Que a produção, a gente, também tenha sido facilitada. Também assinaram o documento o diretor do Dair e os deputados Gilmar Sossela e Marcelo Moraes. Dizer da nossa alegria e satisfação de acompanhar, representando aqui o nosso prefeito, o ato de assinatura do início das obras de restauração da RE 717. Não haveria notícia mais alviçareira para o nosso município do que essa assinatura desta restauração.